A agricultura familiar é muito importante para as nossas vidas, pois é de lá que vem o alimento para a nossa mesa, como o feijão, que é produzido nas próprias terras do agricultor que trabalha aí na agricultura. E este, né, realiza os seus serviços para poder conseguir tanto o alimento para si, como para vender e conquistar uma renda, né, aí dentro da agricultura familiar, derramando o suor diariamente, trabalhando nas terras, nas plantações, no cultivo, e enfim, quando tem o produto, vem vender aqui na feira. O Cícero é um exemplo aqui de um caririzeiro que trabalha na agricultura familiar. Ele que fez as suas plantações, aproveitou as chuvas deste ano de 2024, e agora, né, traz aí os produtos, os frutos da terra para vender aqui nas ruas. Cícero, como é que está as vendas aí? Está conseguindo vender alguma coisa? Vende, mas está devagar, viu? Está meio parado, hoje a dia de feira hoje está pago, mas sempre vende. Quando pega uma feirinha melhor, vende bem, graças a Deus. E aí aproveitou as chuvas deste ano para conseguir produzir alguns frutos e vender aqui nas ruas, o que faz todos os anos, né? É verdade, é. É porque isso aí sempre é uma rendazinha extra, né, porque a gente trabalha e sempre que trabalha, sempre tem aquele prazer de produzir. Porque o que produz, apurar, porque a gente está apurando aqui, e aí fica uma rendazinha mais, mas é mais do que o lucro que a gente tem, o normal, né? Porque a gente que é aposentado, o aposento só dá para mesmo, para fazer a feira somente. Aí tendo uma rendazinha, quer dizer, que já ajuda mais, né? Você já fica, adianta mais alguma coisa. O principal fruto, né, que produz nas terras para vender, estamos vendo aqui que é o feijão, mas tem também outros frutos, né, que você vende aqui. É, tem milho, tem o milho, quando tem o milho, quando tem o girimum também, vende bem. A melancia nunca, não, porque a melancia a gente planta, os bichos dervoram tudo, o guará dervoram tudo no roçado, né? Mas as outras coisas não, as outras coisas não, a gente apura bem, graças a Deus. Aqui hoje, o Cícero, né, está aqui com o feijão, debulhando o feijão aqui na hora, né, ensacando, colocando no saquinho aí, vendendo. A oito reais o saquinho de feijão, mas também trouxe algumas frutas, né? A pinha está na época da pinha aí, então ele traz para estar vendendo a um real, e o saquinho de limão também, aí tudo produzido nas suas terras, né? O limão está quanto? Não, a pinha não é na minha terra, não. A pinha é o rapaz que traz para me vender. O limão é que é no meu sítio. Dois reais o limão. O limão aí, por dois reais, e aí ele vai conseguindo, né, vendendo aí a unidade, né, os saquinhos de limão, e está conseguindo alguma renda, né? Mas a principal renda mesmo sai daqui, ó, da onde, na mesa de todas as pessoas, né, seja na zona rural, seja na zona urbana, tem em sua mesa o feijão. E quando chega a época do feijão verde, aí o pessoal já corre para comprar também, porque é só uma vez no ano aí. Eu gosto muito. Isso é uma novidade, né, quando chega na época, quando passa o inverno, pronto, aí quando aparece o feijão verde, já é novidade. Porque tudo que tem na época, tudo é, como se diz, já sabe que tem aquilo ali, não tem tanta novidade, né? Mas quando passa a época do inverno mesmo, aí é novidade quando aparecem essas coisas assim. E assim o Cícero vai também fazendo as suas vendas aqui, né? Ao mesmo tempo que trabalha de bolinha no feijão, vai também vendendo os seus outros produtos, né, as suas frutas que traz aqui para conseguir alguma renda, né, para o sustento aí de sua casa. O Cícero, né, que faz as suas vendas aqui na cidade de Sumé, na segunda-feira, né, que é dia de feira tradicional aqui, e também na sexta-feira ele traz os seus produtos, trazendo aí o feijão, algumas frutas, né, até pepino também, e o milho, né, o milho verde, aí o milho maduro, também ele costuma trazer, só não trouxe hoje, né? Não, eu já não trouxe porque tinha um milho, sabe, mas eu não trouxe porque já tem uma caminhoneta encostada aí, aí fica a tom mutuada, e o povo é pouco para comprar, né? Aí você trazendo, não vendendo, se eu já compro, aí não vende quando não tem de lucro. Se não vender, tem que pagar o dono, né? Aí você, de qualquer maneira, não sai bem, não. É, aí é preciso alternar, trazer novos produtos que não tem aqui na venda, né? O Cícero que vende também na cidade de Monteiro, aí na feira, no sábado, em Monteiro ele está também com seus produtos, e não para, né? Vai para uma cidade, vai para outra, e consegue aí as suas rendas a partir dos frutos da sua terra, o feijão, o pepino, o milho, gerimum, as frutas, né? Com a pinha e o limão, e assim ele segue trabalhando na agricultura familiar.